Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CEE e dê um upgrade no seu negócio. CEE. Transformando vidas. Construindo o futuro. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CEE. Meu convidado hoje é Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Edson, seja bem-vindo uma vez mais ao Pensando o Brasil. Pioto, eu que agradeço. É sempre uma honra falar contigo. Pensando o Brasil é uma referência de pessoas que, enfim, pensam o que esse país já passou, o que tem que passar e saneamento básico está na raiz dos desafios que o Brasil tem pela frente. Então, é uma honra. Obrigado. Eu preciso fazer uma referência aqui. Bom, o Instituto Trata Brasil é focado em desenvolver estudos e apontar soluções para a questão do saneamento básico no país, que é um trabalho que precisa ser feito. Nós já temos hoje a lei de saneamento. Na última conversa, ainda no começo aqui do Pensando o Brasil, gravado lá no ano passado, no comecinho do ano passado, o Edson Carlos estava conosco e a gente falava naquele momento ainda da mudança, obviamente, da consciência em relação ao saneamento e também do que era, então, chamado de marco regulatório do saneamento. Nós já temos hoje esta lei de saneamento. Óbvio que o marco era toda uma preocupação, muita negociação estava envolvida. Olha, Edson, hoje nós temos uma lei que foi extremamente discutida. Se a gente parar para pensar, ela é atrasada. Ainda bem que veio, mas ela é atrasada, levando-se em conta a realidade do saneamento do país. Nós ainda vamos ter o desafio de fazer a lei pegar de verdade? Ou nós já estamos vendo bons exemplos de que a lei realmente veio para ficar, está pacificada e vai ser cumprida? Sim, Pioto, é importante que quem nos veja saiba por que nós lutamos tanto por um marco legal novo do saneamento. A gente tinha uma lei de 2007, que na época a gente comemorou, o setor todo do saneamento comemorou, porque era uma primeira lei de saneamento depois de tantas décadas. Mas o que a gente aconteceu no final do governo Temer, 2017 para 2018, o próprio governo federal viu que essa lei não tinha conseguido trazer os avanços que o Brasil tanto precisava. Para você ter uma ideia, a gente, em oito anos, nós progredimos um ponto percentual em população com água potável. Em oito anos, nós progredimos cinco pontos percentuais em população com coleta de esgoto. Então, só em 2019 que a gente passou a casa de 50% dos brasileiros com coleta de esgoto. Então, a lei, embora ela tenha sido muito comemorada e considerada um grande avanço, ela não tinha resultado naquilo que se imaginava. Então, era necessário fazer uma correção da lei para que a gente encontrasse novos mecanismos. Então, mesmo antes dessa lei, essa lei foi discutida durante quatro anos, dois anos dentro do governo, na transição com o governo Bolsonaro. A gente teve essa felicidade do governo Bolsonaro entender e capitanear os esforços pelo novo marco legal do saneamento. Então, foram dois anos dentro do governo e dois anos dentro do parlamento, porque, logicamente, o modelo anterior privilegiava as empresas públicas, principalmente as estaduais, que tenham contratos de 30, 35 anos numa cidade, e mesmo que não tivesse feito o que deveria ter feito, ganhava mais 30 anos para poder fazer o que não fez em 30. E esses contratos, na maioria das vezes, eram automaticamente renovados numa conversa política entre prefeito e governador e a população ficava ali esperando. Sem nenhum critério de eficiência, de ganho, nada disso. Nada disso era estabelecido na renovação. Milhares de municípios não tinham nem contrato, Peoto, com a empresa de água e esgoto. Não tinha meta, não tinha nada, não tinha nenhum papel. Era um acordo de cavalheiros feito 20 anos atrás. Sim, deixa que eu cuido e foi ficando. Então, muito poucos lugares, claro, Sabesp, aqui em São Paulo, Paraná, Minas, com empresas mais organizadas, até com ação em Bolsa. Então, necessariamente, tinha que ter uma governança melhor, contratos mais bem feitos. Mas, como o Brasil, era uma confusão da nada. Então, o novo marco legal veio primeiro para dar uma meta. Uma meta. Então, 99% dos brasileiros terão que ter água potável até 2033. 99%. E 90% das pessoas terão que ter coleta e tratamento de esgoto até 2033. E a lei dá um segundo prazo, que tem que ser comprovadamente explicado, por que não se conseguiu, até 2040. Então, essa lei, de cara, ela rompeu com esses contratos infinitos. Então, quem tem contratos válidos vai poder fazer até o final, desde que comprove que tem capacidade econômica para levar o município até a meta. Então, qualquer cidade brasileira, a empresa vai ter que comprovar que tem recursos técnicos e financeiros para levar o município até 99% de água, ou 90% de esgoto. Se não comprovar, tem que se abrir uma licitação e uma nova empresa tem que entrar no município. Isso é uma mudança histórica. Agora, Edson, essa comprovação, ela é segura do ponto de vista de engenharia ambiental? Do ponto de vista técnico-financeiro? Porque, óbvio, a comprovação, há vários tipos de comprovação. Tem as factíveis e as não factíveis. Tomou-se esse cuidado em relação à forma da comprovação ser realmente capaz de ser efetivada e bem-sucedida lá na frente? Esse foi um dos pontos mais debatidos lá no parlamento, e foi o decreto que... Bom, só voltando um pouquinho para quem está nos vendo, Um dos critérios que foram colocados na nova lei é que instituiu na Agência Nacional de Águas e agora e-saneamento básico, o nome mudou, a ANA fica responsável pelas normas de referência. O que é isso? Enquanto nós temos uma agência reguladora para energia elétrica, aviação civil, petróleo, e telecomunicação, nós já temos 70 agências reguladoras para saneamento. Porque a lei de 2007 facultou ao prefeito escolher se ele queria uma regulação do próprio município, do Estado ou um consórcio com outros municípios. Então, a gente foi tendo uma proliferação de agências reguladoras, cada uma trabalhando de um jeito. Então, o Marco Legal disse, não, agora a Agência Nacional de Águas vai fazer um guarda-chuva regulatório que todas as agências vão ter que cumprir, analisar a tarifa da mesma forma, a qualidade do serviço, investimento. Então, isso já deu uma segurança jurídica ao setor de saneamento que a gente não tinha. Antes, uma empresa, por exemplo, como a Sabesp, poderia, no limite, ter que negociar com 10, 20 agências reguladoras, porque cada município que ele opera escolheu uma formatação diferente. Então, isso, a Agência Nacional de Águas agora faz essa normatização. Bom, a partir desse momento, um dos decretos mais aguardados e que foi publicado recentemente foi como que essas empresas vão ter que comprovar essa capacidade econômica e financeira. E a decisão foi que serão dois critérios. O primeiro critério será uma análise de balanço. Então, a agência reguladora vai pegar os últimos anos, vai verificar a capacidade econômica da empresa, se ela teve lucro ou prejuízo, qual é o tamanho do quadro de funcionários, o que ela gasta com salários e tal. Se ela não passar nessa primeira fase, já fica pelo caminho. Então, empresas muito deficitárias, empresas que há décadas são dependentes de repasses do Estado para poder se manter, como muitas empresas do Norte, por exemplo, já não passam no primeiro critério. Então, nem vai para o segundo. O segundo é, ok, fizemos análise dos balanços econômicos da empresa nos últimos anos, ok. Beleza. Agora, sim, como é que... Cadê os recursos que você precisará para levar os seus municípios até lá? Quanto que você precisará? Com que fundos você vai buscar? Com que investidores? Se é com fundo, se é com banco. Ele vai ter que dizer, olha, a minha engenharia econômica é essa, com tais e tais e tais bancos, eu estou comprometido, confia que nós vamos. E aí a agência reguladora vai fiscalizando todo ano se o cumprimento vai sendo feito. Então, está sendo muito bem amarrado isso, justamente para que isso funcione. Agora, isso não são flores, né, Piotra? A gente sabe. Já existem mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, de companhias públicas, protestando contra esse decreto, pelo prazo que o governo federal atrasou. Eles têm até razão, porque era para publicar em seis meses, demorou quase um ano. Então, eles querem esses seis meses de volta, e o governo federal está numa luta para ver se dá ou não. Então, isso também está sob questionamento, mas o critério técnico foi muito bem pensado. O Ministério da Economia que escreveu. Então, do ponto de vista técnico, o decreto é bem sólido. Vários juristas analisaram e faz sentido. Agora, vamos ver como é que isso vai funcionar, porque o prazo é março do ano que vem, viu, Piotra? Então, daqui a pouco a gente vai saber como é que a coisa funcionou. O prazo é março do ano que vem para as empresas mostrarem que elas têm capacidade técnico-financeira para poderem almejar ser a empresa de saneamento daquela cidade ou daquela região, é isso? Exatamente. Então, assim, eu tenho operação de água e esgoto em dez cidades. Eu vou ter que mostrar que nessas dez cidades eu tenho como levá-las até as metas da lei. Se eu não conseguir comprovar, ou eles vão ter que abrir mão de alguns municípios, olha, eu só consigo comprovar desses quatro, cinco, vou ficar por aqui, e esses outros vão ter que fazer uma licitação, ou ele vai chegar à conclusão de que, olha, eu não tenho condição de operar nenhum, tem que sair dos dez, e nesses dez tem que entrar uma nova empresa. Edson, só para fazer uma menção, nós já tínhamos uma lei de 2007, é isso? A lei de saneamento de 2007. Aí criamos um novo marco regulatório, que foi discutido durante muito tempo, e agora temos essa nova lei de saneamento promulgada em julho de 2020, do ano passado, é isso? Isso. Nós fizemos, um país que não tinha saneamento, fez-se uma nova lei em 2007, que se mostrou inadequada logo a seguir, então, foi isso? É. Você começou falando da lei que pega e a lei que não pega. Então, essa lei de 2007, ela pegou parcialmente, porque ela não trazia obrigações, ela não trazia metas. Então, as empresas continuaram operando naquela velocidade que sempre operaram. Então, assim, eu falo, olha, não se preocupa que daqui a 20 anos eu chego aí no seu bairro, tá? Fica tranquilo. E não havia nenhum mecanismo que pressionasse, porque, na verdade, o poder concedente do saneamento é o município. Isso está sacramentado pelo Supremo, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, quem manda no saneamento é o próprio município, através do prefeito. Se ele exercesse o seu poder, a gente não estava aqui conversando. Mas a questão é que os prefeitos, na maior parte das vezes, eles delegam totalmente isso para a empresa de água e esgoto, que vai tocando a vida do jeito que dá. Quer dizer, isso não dá mais para ser assim. Você imagina, a gente acabou... Um exemplo, a gente tem Belém do Pará, para falar alguma cidade. A empresa que está lá, está lá há 40 anos. Ela não começou ontem. E quais os níveis de saneamento de Belém do Pará? Quase ninguém tem coleta de esgoto lá, ainda até hoje, 40 anos depois. E a empresa está lá. Porto Velho, em Rondônia. A empresa estadual existe. Opera água lá no município, na capital de Rondônia. Sabe qual é a coleta de esgoto em Rondônia? Zero. Zero. Então, você tem uma empresa que está lá há quase 40 anos operando e você tem zero de coleta de esgoto. Como é que explica? Você vai dar mais 30 anos para essa empresa? Entendeu? E é que o Marco Legal vem romper com isso, porque não fazia o menor sentido. Edson, me permita uma pergunta. Não sei se capciosa, mas não é essa a intenção. Se empresas estavam há décadas num lugar e a lógica do saneamento, é impossível dizer que uma empresa de saneamento, mesmo a mais obsoleta, a mais antiquada, não entenda a regra do saneamento. É água potável com coleta e tratamento de esgoto. É impossível que alguém ignore esse fato. Isso é muito simples de ser compreendido, ainda mais por técnicos e empresas dedicadas a isso. Você acha que elas não faziam porque não tinha nada na lei que as obrigasse, conforme você já mencionou, que era o problema, inclusive, da lei de 2007? Ou porque as pessoas estão acostumadas a simplesmente ir deixando e a gente vê a qualquer hora? Ou seja, eu tinha uma ignorância provocada, o que é difícil de acreditar, ou é uma leniência exagerada? A maior parte dessas empresas muito deficitárias foram usadas politicamente como cabide de emprego, cabide de eleitorais, foram enfiando amigos dos prefeitos, amigos dos governadores, e elas ficaram inchadas. E, como elas têm uma eficiência muito baixa, o que recebe de tarifa não consegue pagar nem o quadro de funcionários. Muito mais produto químico, energia elétrica, que tudo muito intensivo nisso. Então, são empresas que viveram com repasses do Estado para cobrir buraco. Além de serem deficitárias, elas precisavam de dinheiro para poder se manter. e aí elas não conseguiram dar vazão à expansão das cidades. As cidades vão crescendo, ela se manteve levando água, esgoto um dia eu faço, então elas vão crescendo na água, acalma a pessoa porque ela tem água, o esgoto normalmente, essas moradias já têm uma solução, joga na fossa, joga no córrego, e isso se perpetuou com o tempo. Então, é uma mistura de descaso completo da própria população, que não entende o tamanho e a relevância do saneamento, muitas vezes nem cobra, porque já nasceu nessa condição e acha que é normal ser assim, com políticos que acham que saneamento também não dá voto, eleitoralmente não é melhor fazer a praça, asfaltar a rua, e depois o saneamento, o esgotamento sanitário, um dia algum prefeito faz. Isso foi muito comum durante décadas nesses lugares, esgoto, você ia falar com o prefeito, ele vai dizer, pô, mas vai quebrar a rua, o eleitor vai ficar bravo comigo, ninguém me pede isso, então, pô, deixa eu fazer o hospital, o posto de saúde que perpetua a doença. Então, nesses lugares, é muito comum você ver gastos gigantescos na saúde pública pelas doenças da falta de saneamento, e aquilo se perpetui, a gente fala, prefeito, faz a rede que esses gastos vão desaparecer, ou vão reduzir muito. Ah, mas isso aí, quatro anos é pouco para fazer isso, talvez eu não inaugure essas obras aí, não sei e tal. Quer dizer, essa ideia dos quatro anos, Piotr, ela é mortal para a infraestrutura, porque não dá para fazer nada em quatro anos. Se você tem que pensar a cidade, é a longo prazo. Mas essa lógica de quatro em quatro anos, dois em dois anos, ela é muito prejudicial para a infraestrutura, e o saneamento talvez tenha sido a infraestrutura que mais se prejudicou com isso. O Edson é testemunha de uma coisa que eu vou contar aqui, lá no começo do Trata Brasil, nós estamos falando de muito tempo atrás, nem a imprensa brasileira entendia o conceito pleno de saneamento. Imagina a população. Bom, depois de todo esse tempo, claro que há uma série de reportagens feitas na imprensa, as pessoas tomaram conhecimento disso. Esta discussão no Congresso durante todo o tempo, o envolvimento do governo, aliás, eu tenho uma frase do ministro Guedes, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz assim, que o BNDES deveria ser Banco Nacional, Desenvolvimento Econômico e de Saneamento, o S deveria ser de Saneamento, ou seja, o assunto ficou em voga, as pessoas passaram mais a falar sobre isso. Qual é exatamente o que você imagina, porque teremos uma nova eleição no ano que vem, vamos continuar com uma cobrança maior, as pessoas têm acesso à comunicação hoje, como nunca tiveram, se considerar as redes sociais. Este assunto vai ganhar, digamos, lastro na população para isso ser um assunto realmente discutido nas eleições, porque eu falo das eleições, que mesmo que a empresa seja privada, que esteja lá atuando, foi ela que ganhou, e ela vai ter agora metas para ser comparada, o discurso político sempre envolve as pessoas, e as pessoas acabam se envolvendo com aquilo, e aquilo traz as pessoas. Em algum momento a gente sabe também que aquele sujeito que está querendo saneamento, entendeu a importância do saneamento, descobriu isso tudo, se formou melhor, se informou melhor, ele vai reclamar para o prefeito. Por que não está chegando aqui? Aí tem que saber se a empresa está mais lenta ou não, no processo que ela se prontificou a fazer e tudo mais. Como está, Edson, na sua opinião, ao longo de todos esses anos que você preside o Instituto Trata Brasil, que você já fazia parte antes, inclusive, como é que está essa percepção das pessoas aqui no Brasil em relação ao saneamento? Porque elas vão para o, por exemplo, quem tem oportunidade de viajar para o exterior, e em cidades onde o saneamento é muito, muito bom, e ela vê tudo limpo e ela gosta. Ela volta para cá, vê o rio poluído, e eu não sei se ela se incomoda com aquilo, ou corre com o poluído, ou a praia poluída. Enfim, como é que está a percepção das pessoas? Melhorou muito, Piotr. Ainda falta muito. A gente não pode se iludir, como você disse, você está no Trata Brasil desde o começo, você foi um dos jornalistas que mais nos ajudou a desbravar esse mundo da comunicação. Não havia interesse algum da mídia por saneamento em 2007, quando o Trata Brasil nasceu, e a gente já falava disso quando você era âncora da CBN. Foi um agradecimento eterno que a gente tem contigo. O privilégio foi meu, inclusive, de me envolver num assunto desse. Eu já lhe contei que o meu primeiro problema como jornalista foi porque eu denunciei um prefeito que disse que tinha parado, desviado de ir à educação para fazer a canalização de um córrego. Não fez as duas coisas, mas vamos lá. Pois é. Então, naquela época, Piotr, a gente fez uma pesquisa que mostrou que um terço dos brasileiros não sabia nem o que significava o termo saneamento básico. Chutava qualquer coisa. Então, chutava poda de árvore, de empresa de calçada. Então, quando você deixava livre, a pessoa ia chutando qualquer coisa. Quer dizer, de lá para cá, e a gente aí tinha uma média de 10, a gente pegava um clipe e tinha 10 notícias no país falando de saneamento. Então, avançamos muito no próprio Parlamento Brasileiro. Vários deputados e senadores disseram para nós o seguinte, a sociedade mudou, a sociedade está nos cobrando essa lei. Então, eles sentiram nas bases onde eles são votados de que o tema tinha mudado, a chave tinha mudado. Eles falam muito isso, né? Tem que mudar a chave da sociedade. Quando muda, seja qualquer político de qualquer partido, de qualquer coloração, ele entende que aquilo não é mais. Tanto que a aprovação do marco legal foi muito acima do esperado. Por quê? Porque mesmo aqueles deputados e senadores que eram muito contrários, na hora H votaram a favor. porque viram que estavam se colocando contra a opinião pública que tinha mudado. Então, isso para acontecer é porque a sociedade realmente começa a apontar caminhos. Agora, claro, a gente não pode ser tão amador assim de achar que na próxima eleição, frente a tudo o que está acontecendo, que o saneamento seja o primeiro item. Você vai perguntar para uma pessoa na rua, ela não tem dinheiro para comprar um pacote de arroz, mas é a fome, é o desemprego, é a doença, a pandemia. Quer dizer, a gente está ainda com muitos temas muito fortes, mas o saneamento, com certeza, hoje ele está entre os cinco pontos mais relevantes do brasileiro, que era impensável em 2007, quando a gente começou. Então, acho que a questão ambiental como um todo, não só saneamento, mas clima, escassez hídrica, pouca chuva, isso pegou. A sociedade sabe do que nós estamos falando. Então, acho que esse conjunto de coisas ligadas ao meio ambiente elas tomaram uma proporção que nunca tiveram na história do Brasil. Então, isso vai aparecer, e aí é nosso papel como formador de opinião, imprensa, batalhar para que esses temas estejam na boca dos entrevistadores, dos âncoras, para que isso seja colocado nas pesquisas de opinião, dos grandes institutos. Esse esforço a gente vai ter que continuar fazendo, porque o Brasil é complexo e o saneamento está dentro das prioridades, mas ainda não no nível que a gente gostaria. E tem uma coisa, porque obra de saneamento, e elas são necessárias, muitas serão necessárias para atingir esses 99% da população com água tratada, potável, e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Obra de infraestrutura gera emprego, portanto, gera renda naquela região, melhora a saúde, e se melhora a saúde, melhora a educação. Eu já falei de três coisas que as pessoas citariam antes do saneamento aí. Emprego, saúde e educação, não é isso, Edson? Exato. O primeiro impacto que a gente percebe numa comunidade... A gente acabou de voltar de Manaus, Pioto. Nós fizemos uma pesquisa com 1.400 famílias que moram em Palafitas. Então, é aquele extrato mais pobre da cidade de Manaus. As pessoas passaram a receber água potável 24 horas por dia, há cerca de um ano. Então, a gente foi lá fazer uma pesquisa. O que mudou na vida dessas pessoas? É incrível. É incrível você falar com as pessoas. Primeira coisa que a pessoa aponta, dignidade. Se sentem mais dignas. Claro. Se sentem mais cidadãs. A conta de água é um documento essencial na vida de uma família, coisa que nem o Trata Brasil captava há muito tempo atrás. Numa pesquisa que a gente fez em Porto Alegre, uma dona de casa disse, olha, a água é fundamental, o esgoto, nós entendemos, mas a conta de água é muito importante, porque eu posso fazer um crediário, meu filho pode mandar um currículo, pode levar para a escola, coisa que a gente nem estava no nosso radar. Então, essas pessoas em Manaus confirmaram essa percepção. Ela falou, olha, com essa conta eu me sinto parte da cidade. Antes eu não era parte da cidade, agora eu tenho um CEP, agora eu tenho um documento que eu posso levar numa loja, vai dizer, não, eu existo, eu moro aqui. Então, assim, coisas que vão muito além. Agora, claro, há uma diminuição muito grande dos casos de doenças, de internações, de afastamento. E um outro recorte muito interessante, viu, Piotr, que o Trata Brasil vem descobrindo. A pessoa mais impactada na família é a mulher, porque ela que cuida da saúde da família. Então, ela leva o criança que ficou doente, ela leva o marido que ficou doente, ela leva o idoso que ficou doente, e se ela fica doente, ela que vai também. Então, quem mais perde qualidade de vida é a mulher. E se ela for negra e pobre, mais ainda do que a mulher pobre e branca. Então, esse recorte é muito interessante, porque ele reforça a desigualdade. Então, quando a gente olha saneamento, se a gente pudesse extrair, quem mais sofre é a mulher negra pobre. Edson, especificamente sobre essa situação, você falou de parafitas. Lá atrás, eu vou voltar a esse tema, mas já falamos sobre isso, mas eu queria saber se houve avanços ainda melhores em relação a tudo isso. Lá atrás, eu tinha as empresas de saneamento dizendo que, às vezes, numa favela ou num bairro com ocupação irregular, ela não levava o saneamento lá, porque ele não tinha autorização, porque era uma área que não poderia ter gente morando. Mas o fato é que tinha gente morando, pela situação do país, e elas estavam gerando esgoto que contaminava o rio de todo mundo. Isso melhorou, porque antes o Ministério Público proibia, tinha uma questão, tinha uma briga do Ministério Público com as empresas, a empresa não podia fazer, porque seria multada, e aí tinha que regularizar aquela área, mas aí o processo era lento, e aí o saneamento não acontecia. Você tinha gato de energia elétrica, até gato de água desconseguiu, mas, enfim, saneamento mesmo, coleta e tratamento de esgoto, nem pensar. E, normalmente, era próximo a pequenos córregos, o que mostra por que os córregos das cidades brasileiras têm um alto nível de poluição. Isso melhorou, Edson, essa questão legal? Melhorou, melhorou. Isso nós temos que agradecer muito aos dois Ministérios Públicos, do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Foram os primeiros que assinaram acordos com as empresas de água e esgoto e com as prefeituras, permitindo que se levasse prioritariamente a água com redes aéreas. Então, você vê aquelas mangueiras que vão aéreas, não passam mais dentro do valão. Então, pelo menos, a água e esgoto ainda é um problema. Tem que ser resolvido nessas áreas. Mas nem a água chegava. Então, a pessoa fazia gato na rede de água para esconder a mangueira. Passava por dentro da vala de esgoto e, quando tinha um furo na tubulação, carregava o esgoto para dentro da casa. Então, hoje, o próprio Ministério Público de São Paulo, que era um dos mais contrários a isso, hoje tem acordos de parceria com a Sabesp, programas para entrar... Inclusive, esse trabalho do Rio Pinheiros, que o governador Dória colocou como uma meta, tem muitas empresas trabalhando dentro das favelas, fazendo ligações, coisa que era impensável naquela época. Você lembra? A gente discutiu bastante isso. O Ministério Público simplesmente dizia o seguinte, as pessoas não podem estar aí, têm que tirar daí. Enquanto não tirar, então não faz sentido levar um serviço público se a pessoa tem que ser removida. Aí a gente dizia, como trata o Brasil, mas a pessoa tem energia elétrica, tem celular, às vezes tem até asfalto. Só água e esgoto que não pode, não faz sentido. E aí eu acho que foi água mole em pedradura. Eu acho que o próprio Ministério Público avançou muito, novos promotores, gente mais nova chegou, com uma visão mais progressista de que, olha, se as pessoas estão lá, elas têm que ter dignidade. Mas arejado, né? Mas arejado, né, Edson? Eu tenho uma situação. Você vai resolver o problema da ocupação irregular e tirar essas pessoas e levar para outro lugar? Não, bom, mas então, enquanto elas vão ficar, aí vão ficar o quê? Mais 10, 20 anos sem nenhuma infraestrutura básica de saneamento, né? Pois é, é o que eu dizia, isso é uma hipocrisia. Sim. Porque fazer de conta que as pessoas não estão, e as pessoas estão lá, e se elas estão é porque elas têm água, alguma água elas têm. ou elas pegam do sol, elas fazem poço, ou elas puxam de um córrego, ou elas fazem gato. Quer dizer, a água ela tem. Se ela tem água, ela tem, ela gera esgoto. Então, a pessoa não vai sair de lá porque ela tem, a solução está lá. A questão é que a água não é potável, gera um monte de doença, e o esgoto continua poluindo a bacia hidrográfica. Quer dizer, o curso d'água que a gente vai ter que pegar depois para poder trazer como água potável de novo. Então, eu acho que o Ministério Público foi vendo que isso era um, na verdade, era um suicídio ambiental e de saúde pública. Então, hoje, há um entendimento melhor, felizmente. Claro que você tem uma restrição aqui, outra ali. É normal o tempo, porque o Ministério Público, ele é cada promotor, é o Ministério Público em si. É diferente, ele tem dependência total. Então, às vezes, você encontra casos onde as pessoas ainda têm uma visão mais atrasada, mas, comparativamente, naquele período, Piotr, o próprio Trata Brasil organizou vários eventos com o Ministério Público pelo Brasil inteiro, falando disso, e hoje, felizmente, há uma luz no fim do túnel. Olha, tem muita informação sobre o assunto, inclusive, que 5 milhões de brasileiros ainda não têm banheiro, para você ter uma ideia, mas tem muita informação importante sobre esse tema, para você que é pesquisador ou interessado no assunto, um cidadão que quer entender o saneamento, no site do Trata Brasil, eu não vou errar aqui, é tratabrasil.org.br, é isso, né, Edson? Isso mesmo. Eu convido você a verificar, porque essa série de estudos, inclusive, da história toda que o Trata Brasil faz, estão lá publicados, você pode fazer, inclusive, esses comparativos todos. Edson, está deixando o Trata Brasil depois de quantos anos? Você vai até o final do ano, é isso, né? É, eu fiz parte da fundação... Deixando a presidência executiva, perdão, não deixando o Trata Brasil, só para fazer um repareio aqui. É, eu estou lá desde a fundação, eu fiz parte das pessoas que criaram o Trata Brasil em 2007, muito orgulho, talvez o maior orgulho que eu tenha na minha vida profissional, seja esse, e substituí o Raul Pinho, o engenheiro Raul Pinho, que é uma referência no saneamento, uma pessoa que abriu, abriu os caminhos para que eu pudesse trabalhar e ajudar a transformar o Trata Brasil no que ele é hoje, então um agradecimento sempre muito especial aí ao Raul Pinho e estou há 11 anos na presidência executiva, 11 anos, eu não esperava ficar 5, estou há 11, então acho que é um bom momento para o próprio Trata Brasil trazer gente nova, novas ideias e eu continuarei no conselho consultivo, continuando dando os meus pitacos lá, vou ser mais um Raul Pinho lá, dando pitaco, igual você, Pioto, embaixador, que nos ajuda tanto, eu não de forma alguma deixarei o Trata Brasil, mas a presidência executiva que é operação dia a dia vai para a mão de outra pessoa, isso é bom, é bom reciclar, é bom arejar, então o Trata Brasil tenha mais muitos anos aí de sucesso. Edson, parabéns pelo trabalho todo desenvolvido à frente da presidência executiva do Trata Brasil, sucesso para você na carreira e muito obrigado uma vez mais pela entrevista aqui ao Pensando Brasil, viu? Pioto, obrigado aí, bom, falar contigo é sempre muito bom, independente de qualquer coisa, é muito gostoso, são sempre pautas muito inteligentes, aí você é uma referência da mídia brasileira, então, sucesso também para você, continuaremos muito próximos aí e a todos que nos veem aí que tem um final de ano muito bom, com muita saúde, se cuidem e vamos lá, 2022 nós temos que escrever, então vamos escrever um novo 2022 aí, obrigado. Obrigado, Edson, até mais. Música 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 Música